Agora, vamos para um próximo assunto. Quanto é possível ganhar como um afiliado? Eu vou falar para você. Eu conheço afiliados que ganham 2, 3, 5 mil reais por mês. Conheço outros que ganham 800 reais por mês. E conheço afiliados que ganham 100, 200 mil reais por mês. Conheço empresas de afiliação que ganham 7 dígitos, mais de 1 milhão de reais por mês. Como é possível? Antes da gente entender como ganhar dinheiro, vamos entender o que é o mercado de afiliados. Basicamente, o mercado de afiliados trabalha da seguinte forma. Existem produtos e existem pessoas que vendem esses produtos. Empresas são responsáveis em desenvolver o melhor produto possível, assim como a Seven Play. A Seven Play é responsável como desenvolver o melhor produto possível para que você possa vender. Qual é o seu papel? Entender como trazer pessoas para comprar esses produtos. Vamos supor que você seja um vendedor comum. Beleza? O que é um vendedor comum? Vamos supor que você trabalhe com venda direta, como empresas que vendem perfumes ou coisas parecidas. Você pega um perfume que você tem a capacidade de ganhar 100 reais por perfume vendido. O que é um pouco surreal no mercado tradicional, mas dentro do mercado de afiliados é possível. Vamos supor que você ganha 100 reais por perfume vendido. O seu dia tem 24 horas. O meu dia também, o dia de todos nós. Vamos supor que você incrivelmente consiga trabalhar 24 horas por dia sem dormir, sem descansar, sem parar, igual um lunático. Em 24 horas, vamos supor que você consiga atender uma pessoa por hora. Você vai atender 24 pessoas no seu dia. Vamos melhorar isso. Duas pessoas por hora. Uma pessoa a cada 30 minutos. Você consegue atender 48 pessoas por dia. Vamos supor que a sua taxa de conversão no seu atendimento muito louco, muito super-herói, seja de 10%. A cada 48 pessoas que você atender, você vai ter 4,8 vendas. Ou 5 vendas, entre 4 e 5 vendas, beleza? Se você fizer magicamente 4 vendas por dia, você vai ganhar 400 reais por dia. Se você trabalhar 30 dias sem parar, igual um lunático, durante 24 horas por dia, eu acho que é impossível. Se você consegue, me avisa. Você vai fazer 120 vendas num mês. Se você ganhar 100 reais a cada venda, você vai ganhar 12 mil reais num mês. Vamos para o mundo real? Isso não é possível. Primeira coisa que não é possível, você ter 10% de conversão em vendas diretas. É impossível. Acredite, eu sei, eu já fiz venda direta. Venda direta é que eu digo aquela PAP, porta a porta. Vamos lá vender para cada pessoa. É muito difícil. A não ser que você seja vendedor de água no sinal. Isso aí dá dinheiro. Mas se você vende perfume, produtos de empresas comuns, você sabe que é muito difícil. Primeiro que é impossível você trabalhar 24 horas por dia. Segundo que é impossível você atender duas pessoas por hora. Você tem teu tempo de locomoção. Você não é onipresente. Você não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. No máximo, no máximo, você vai fazer uma, duas vendas por dia num método tradicional, porta a porta. E eu já digo pessoas muito boas. E nem todos conseguem essa mágica. Com duas vendas por dia, ganhando 100 reais, 200 por dia. Se você trabalhar 20 dias num mês, você está ganhando 4 mil reais por mês fazendo duas vendas por dia de um produto normal. Beleza. Entendemos como funciona o mercado tradicional. Vamos para o mercado tradicional de venda direta. Vamos agora para o mercado digital. Imagina a loucura de atender mil pessoas por minuto. Você consegue fazer isso no mercado porta a porta? Não, é impossível. Beleza. Imagina você poder atender mil pessoas por hora. Já é bem legal. Se você atender mil pessoas por hora e dentro do mercado digital você pode atender elas 24 horas por dia. Você consegue atender 24 mil pessoas em um dia. Isso é loucura. Mas é assim que tem que ser o teu pensamento. Imagina 24 mil pessoas por dia de atendimento. Com uma taxa de conversão não de 10, mas de 1%. São 24 vendas por dia. Vamos supor que você ganhe 100 reais por uma venda. São 2.400 reais por dia. E no mercado digital você consegue trabalhar 30 dias por semana. Porque na verdade tudo fica no modo automático. Então você consegue só nessa conta básica ter um faturamento de 72 mil reais. Parece ser maluco, mas não é. O que você vai aprender aqui é levar pessoas de um lado e trazer elas para uma oferta. E entender como fazer todo esse caminho de forma automática. Foi esse o pensamento que eu comecei a entender quando eu comecei nesse mercado. Quando eu entendi isso tudo fez sentido na minha cabeça. Eu pensei, gente, eu só preciso fazer clientes, potenciais clientes encontrarem ofertas em potencial. Se eu tenho a mágica, se eu tenho a técnica, se eu sei tirar pessoas do ponto A para o ponto B, aonde uma empresa como a Sevenplay já desenvolveu uma oferta perfeita para esse cliente, eu só tenho o trabalho de tirar a pessoa daqui e trazer a pessoa para cá. E a venda vai acontecer. Então, basicamente, quanto ganha um afiliado é ilimitado. Você pode ganhar de 800 reais a milhões de reais. Vai depender da tua capacidade de aplicação de técnica para tirar pessoas do ponto A para o ponto B. E se afiliar e ser parceiro de uma empresa que tenha a capacidade de fazer as pessoas que você tira do ponto A virarem clientes no ponto B. E é isso que nós somos bons em fazer as pessoas que você traz virarem clientes e gerar dinheiro para você. Então, no marketing de afiliados, você basicamente é uma pessoa que sabe direcionar pessoas. Você tira pessoas daqui e traz pessoas para cá. É como mágica. Só que existem técnicas. Existem os como. E são os como que você vai aprender aqui. É como fazer isso que você vai aprender aqui. Mas entenda a lógica por trás. Não tenta olhar para o mercado como se fosse uma loucura, um devaneio. Não. Então, pessoas compram e pessoas vendem. O que você vai fazer é tirar as pessoas que compram de um lado e trazer para onde elas vão comprar do outro. Isso leva à venda, isso gera comissão e isso faz você ganhar dinheiro. E o que você vai aprender aqui é a fazer isso. É a ganhar dinheiro a partir da sua casa, sentado aonde você está agora. Então é isso. Bora para a próxima aula. Não. Não. Obrigado.